Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Igor Rocha do canal Cambelo na Agulha E começa hoje no nosso canal uma nova série de vídeos Vai ter muito mais do que um vídeo por semana E aí, gostou se der? Se você gostou já deixa o like, coloca aí no comentário Curtir a ideia! Começa agora a série de vídeos Bíblia Mais Porque saber mais sobre a Bíblia nunca é demais O que você faria se receber sua mensagem especial de que o mundo vai acabar em poucos dias E que a única parte da Terra não destruída seria uma pequena ilha Em um determinado lugar do planeta Se você fosse o único privilegiado com essa informação, qual seria a sua atitude? Desistiria da vida? Fugiria sozinho para o local indicado? Livraria logo sua pele ou tentaria salvar o máximo de pessoas possíveis? Em 2004, Tilly Smith, eu acho que fala assim Que na época tinha apenas 10 anos de idade Repito, 10 anos de idade Você tem 10 anos de idade? Qual é a sua idade? Ela salvou a vida de mais de 100 pessoas na ilha de Funkert Lá na Tailândia Mas como é que foi isso? Os banhistas estavam felizes na praia de boa Quando a água começou a voltar de maneira diferente Fazendo barulho estranho, o mar começou a recuar Mas Tilly se lembrou das aulas de geografia dela Tá vendo como é bom prestar atenção nas aulas? Ela então lembrou Isso é um sinal de tsunami Ela pensou duas vezes, ao invés de salvar a sua própria vida Ela avisou para todos os adultos, a começar com a sua mãe Então ela saiu avisando Isso fez com que as pessoas saíssem da praia Antes que chegasse a onda gigante A onda que chegou varrendo tudo o buquitinho pelo caminho A onda gigante A onda gigante Aquelas pessoas não teriam sobrevivido se não fosse a advertência daquela garotinha de 10 anos de idade. Milênios atrás, um homem também foi avisado por Deus de uma catástrofe que ocorreria e que toda a população do planeta seria devastada. Esse homem chama-se Noé e o desastre seria o dilúvio que o Senhor Deus enviaria para exterminar a humanidade. Essa história está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 10 e apresenta o mais sensacional relato de sobrevivência da história. Então uma pergunta que vem à cabeça é Por que Deus tomou a decisão radical de destruir a terra com um dilúvio? Motivo número 1 O coração da humanidade estava tão cheio de iniquidade que qualquer interferência ou apelo para a mudança não teria efeito. O segundo motivo é que as pessoas antes do dilúvio perderam o respeito por si próprios, pelo próximo e pela natureza. A violência tomou conta do mundo. O terceiro motivo é que essas pessoas antes do dilúvio preferiam adorar a criaturas e a imagens, estátuas, que eles mesmos construíram. Motivo número 4 As pessoas haviam se desviado completamente dos planos de Deus. A ponto de Deus mesmo afirmar Estou arrependido de ter criado o homem. Triste e desapontado, Deus olhou para a humanidade e entendeu que seria melhor destruir o homem. Não havia saída. A solução era começar tudo de novo. Mas foi uma escolha correta. Ele não poderia permitir que aquela geração se autodestruísse. Assim, o Senhor compartilhou seu plano com Noé e o mandou construir uma grande arca para salvar aqueles que não quisessem morrer afogados. Por mais de um século, Noé anunciou aquelas pessoas sobre a arca. E ele avisava para as pessoas o que ia acontecer. Imagina só mais de 100 anos você entregando uma notícia. Sabe por que Deus escolheu Noé? Porque ele era um homem fiel a Deus e responsável. Ele sabia que Noé ia cumprir essa lição. E mais do que isso, Noé era amigo de Deus. Só que olha só, apesar de tudo isso, as pessoas continuavam zombando de Noé. Dizendo que ele na verdade estava maluco e que não tinha nada a ver o que ele estava fazendo. Vai lá doido! Ô Noé, seu doido! Que choveu quem, rapaz? Vai chover não! Tu é doido, é doido! Deus então resolveu pregar da última forma possível. Fazendo com que a natureza entregasse a mensagem. E animais de todas as espécies apareceram na arca. Um par de cada animal, um macho e uma fêmea. Ainda assim as pessoas não acreditaram e de repente começou a chuva. Bem que Noé avisou, é doido! Noé avisou! Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Sem parar. E chuva forte. Após o denúncio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. Além disso, abençoou Noé e sua família, prometendo que viria dele uma descendência. Dele viria mais seres humanos que repovoariam o planeta Terra. Se fosse você, o que faria? Se você vivesse nesses tempos de Noé, será que Deus escolheria você? O que importa é que você também pode ser fiel a Deus hoje mesmo. E você também pode anunciar das maravilhas de Deus para outras pessoas. Mas, e se Noé fosse responsável? E se ele não tivesse cumprido a palavra de Deus? O que aconteceria com a Terra? Bem, isso é um assunto para um próximo vídeo. Se curtiu esse vídeo, deixa o like aqui. Comenta também alguma coisa. O que você achou desse vídeo? Que o Senhor te abençoe e... Tchau!